Numa das suas primeiras ações em Lisboa, a nova embaixadora norte-americana juntou-se ao chefe Art Smith e a alguns membros do seu staff para preparar uma centena de refeições que serão distribuídas pela ReFood às comunidades necessitadas. Já Art Smith, dono de vários restaurantes, além de ter sido chefe pessoal de Oprah Winfrey, ressalvou a importância do respeito pelos alimentos que se estão a confeccionar, pois o mais importante é que seja saboroso, mesmo que em grandes quantidades. E também tem que ter ações de alimentos que têm de alcançar, e também têm de alcançar com suporte e também o sustentabilismo, também têm de alcançar com a plant-based cooking. Eu acho que estiando o alcançar com o mais horrível de alcançar. Em América, eu acho que eles têm de alcançar, como em países, onde as pessoas são plenitosas, mais que o alcançar a comida que são produzidas na América é transformada. As refeições foram confeccionadas com leguminosas doadas pela empresa Legumes Chef, que trabalha com agricultores norte-americanos que escoam os seus produtos.